salve salve galerinha do canal boogame favorito sejam bem vindos a mais um vídeo galerinha e hoje mais um episódio de Stubble Guys, episódios diários para quem é novo no canal galerinha já deixa o likezão, agora eu vou jogar aqui com a Nurses, Nurses N sem enrolação galerinha, bora que bora tem episódio todo dia no canal velho, não esquece de conferir, deixar o like, se inscrever, é nóis e já começamos pelo Ice Raid, essa aqui é difícil hein, tem que ter um controlozinho não que quebra esse tanto de maluco esse tanto de maluco embarrando corte, não é a gente não essa paririnha tem que frangar opa calma ai calma ai calma ai Ah, era Passamos Vamos bem Estou bugar Estou bugar Estou bugar Esse aqui Vamos ver se tem mais Esse aqui Vamos ver se tem mais Esse aqui está com um esquema O resto não é não Tem pouco em O que passarinho não é bugar Não só tem aqui Ele não está parecendo bug Bug não Espingo Road Esse aqui é legal Aqui Ah, eu não vou ter caído aqui não Mas já caiu Bora Pelo cantinho São só oito Bombear aqui Não vou passar não Bombear aqui Bombear aqui Eu não passo não, hein Passei Quatro Cinco Seis Solta dois Já foi Já foi Também Está na escola Eu estou ali no cantinho ali Podia haver um block dash Aqui Um Bomber Bombermente 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 Vamos ver E aí Ops, o que eu estou fazendo? Eu tenho um peito Ah, isso é um barco Eu não sei que eu estou fazendo Eu vou fazer isso Ainda não, não. Opa. Olha! Estou despeçado empurrando a gente. Err! Baca! Opa! Pai! Opa! Opa! Pai! Opa! 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 tá aqui ó agora eu vou ficar aqui agora vai ganhar, bora eu ver vou terminar pra comer um pouquinho ali tá ficando de opção e a próxima volta aqui acho que vamos enferrar hum daqui a mim aqui ó vai cair um aqui vai cair um ninho aqui nossa como assim que poxa mano caiu não acredito pra ver que vai ganhar vai 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 não já é haha ó ó onde eu tava ficando aqui ó humm não moro hein tem que pular lá humm 3 bom ah tivesse pulado o 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